Oi gente, infelizmente o Cassino do Chacrinha ficou um pouco mais triste hoje Marlene Morbeck, ex-atriz, figurinista da TV Globo e também chacrete dos The Show Ela trabalhou no Cassino do Chacrinha e ficou conhecida como uma loura sinistra Marlene, bom, trabalhou no programa do Chacrinha na década de 1970 E estava lá na Globo nos primeiros anos do canal Era baiana, mas venceu o concurso Rainha do Carnaval na década de 1970, ainda adolescente Formada em artes plásticas, ela logo chegou ao figurino da TV Globo E atendendo o pedido do Velho Guerreiro, se tornou a loura sinistra Marlene também foi atriz e atua em novelas como O Shake de Agadir Novela de 1966 da TV Globo Depois fez Balança Mas Não Cai com Abelardo Barbosa, O Velho Guerreiro E vários outros programas da emissora E também foi capa de muitas revistas Na década de 1970, era considerada uma das mulheres mais lindas do Brasil Ela se afastou da TV e faleceu em 15 de julho de 2022 Aos 73 anos de idade, segundo suas redes sociais de causas naturais Se você era fã do Velho Guerreiro e também da Chacretes Manda sua mensagem, curte, comenta, compartilha Tchau, tchau